Domingo é dia de eleição, dia importante, você vai acompanhar todos os detalhes aqui no JR23, já antecipando os preparativos para o próximo domingo e também no dia da eleição tem toda a nossa cobertura. Lembrando que os francanos voltam às urnas nas votações do segundo turno. Quase 195 mil pessoas foram às urnas no primeiro turno, mas a preocupação com relação também ao alto índice de abstenção. Tanto é que ontem nós falamos aqui no JR23 que os ônibus vão estar aí circulando com toda a carga máxima também neste domingão para aquelas pessoas que não têm condições de pagar e comparecerem às urnas para fazer aí o seu direito ao voto. Então os ônibus vão estar circulando normalmente durante o domingão para que as pessoas possam fazer as votações.